Boa noite tio Chico, seu lascado, aqui é o Eduardo de São Paulo, e voltando aí um pouquinho nesse assunto aí dos veículos elétricos, eu fiquei pensando aqui, aqui em São Paulo a gente tá aqui na bandeira vermelha aí por causa do nível dos reservatórios, tá muito baixo, e eu fiquei pensando, pô imagina aí uma frota de carros elétricos aí, tipo 50% da frota do Brasil de carro elétrico, imagina essa galera chegando em casa 7, 8 horas da noite depois do serviço e plugando o carro na tomada, imagina Eduardo, eu acho que a gente não vai ter, o Brasil não vai conseguir fornecer energia suficiente pra toda essa galera, com certeza, eu acho que a gente vai precisar aí no mínimo de mais uma, de mais uma usina de Itaipu, ou que o governo investisse aí, né, torna-se mais barato pro povo poder adquirir energia solar pra colocar em casa, acho que isso daí também é uma questão aí de, o que vai fazer os motores a combustão durarem alguns anos a mais aí, boa noite aí, um abraço a todos. Eduardo, perfeito, 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 vamos refletir o que o Eduardo acabou de falar, um beijo Eduardo, perfeito cara, falou tudo. Vamos imaginar um cenário, todo mundo de São Paulo, que tem a maior frota de veículos do Brasil, aí os cabras chegam tudo em casa na base aí de 6, 7 horas, 18, 19 horas, pluga a sua moto elétrica, o seu carro elétrico na tomadinha lá, vamos supor que a gente tenha já a eletrificação, os cabra agora, em pleno 2021, do jeito que tá aí, tá, do jeito que tá, bandeira vermelha, porque isso pode acontecer daqui a 10 anos, tá, os reservatórios baixos, pouco investimento na infraestrutura, na distribuição, lá 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 lá, e sem nenhum tipo de fomento de micro geração de energia, como falou o querido Fagner Padovan, que um dia ele veio aqui, a gente falou sobre exatamente a micro geração de energia, que foi o que o Eduardo falou. É o caos, caos, não tem como, então o que que vai acontecer, que eu enxergo, e que eu já estou vendo movimentações no Instagram, de empresas oferecendo para casas e condomínios, placas fotovoltaicas on grid, né, que é, você vai lá, enquanto você tiver de dia lá, você pode usar, beleza, tá na rede, e você deixa de consumir da rede, mas e a noite? E a noite? Como é que fica? Entendeu? Mas já reduz. Eu acho que nos próximos 5 anos, 5, nós teremos aí uma grande mudança de política nas empresas de energia, nessas empresas que nos fornecem energia, porque vai ficar inviável, e eu já estou vendo agora, em 2021, uma grande mudança, que é a o acesso às placas solares da população em geral, o acesso a pagar de forma parcelada, eu não estou dizendo mais barato não, que não é, tá? É caro. Mas dividir, sei quantas vezes sem juros, 10 vezes sem juros, 12, 20 vezes sem juros, eu estou vendo uma movimentação dessa, mas está vindo muito mesmo, muito forte, mas sem nenhum tipo de apoio ou fomento do governo ou das empresas de fornecimento de energia. O que eu vou ver, o que eu não, nós veremos, e aí eu estou aqui especulando, é uma mudança no incentivo. Vocês lembram quando, dois anos atrás, houve um incentivo muito grande na mudança de lâmpadas halógenas e lâmpadas fluorescentes para LED? Inclusive as empresas de geração de energia, geração não, de fornecimento de energia, transmissão de energia, elas estavam fazendo campanhas para você, entregando LED, lâmpada LED não, porque é LED, né? A gente fala lâmpada LED, mas me perdoem, tá? Os técnicos, mas é LED. Trocar as lâmpadas normais por LED. E aí eles estavam dando para a população mais carente e tal, fazendo toda essa política para que as pessoas parassem de usar lâmpadas lâmpadas halógenas, lâmpadas, e colocasse LED em casa. Então você viu muito isso, campanha na televisão, no rádio. Eu acho que vai rolar isso nos próximos cinco anos, porque a situação está insustentável, vai ficar pior, porque a gente fica dependendo muito do El Ninho, do tempo e não sei o que, de chuva, e a gente está vendo que a situação está periclitante mesmo, principalmente para o Brasil inteiro, né? Então eu vejo que vai haver aí um fomento pelo governo e por essas empresas de ampliar os microgeradores de energia, né? Através de painéis fotovoltaicos. Cada um gerando a sua energia on grid ou, da outra forma que eu não lembro, que aí você tem que ter baterias para poder armazenar usar essa energia e aí fica mais caro, né? Para a noite você poder usar essa energia que está armazenada e aí fica bem mais caro, tá? E aí é outra pegada, mas eu acredito que sim, a gente vai ter uma política aí de incentivo de microgeração de energia. Isso vai reduzir bastante o consumo e tinha que ser para agora, galera. E o governo está apático, velho. O governo não conversa com essas empresas para poder gerar um plano para, pelo menos agora, em 2022, dar um incentivo a diminuir impostos nesses aparelhos de placas fotovoltaicas. Você não vê nada disso. Nada. Zero. Zero. Nem se debate isso. Não está nem tendo debate. Olha que loucura. Por mais que tenha um lobby forte das empresas geradoras de energia ou distribuidoras para poder ter mais dinheiro, mas vai chegar um momento que não vai ter. Então por que que os caras não estão debatendo isso agora? Para diminuir o imposto ou zerar imposto nesses dispositivos para que os brasileiros possam rechear os telhados de placas fotovoltaicas. E a gente ter pelo menos a geração grid do dia, vamos usar, lave sua roupa durante o dia usando energia solar, tome banho, etc. E à noite você vai usar e vai reduzir o consumo. Fato. Aproveitando enquanto ainda não temos a eletrificação dos veículos. Porque aí vai ser uma outra problemática. Mas eu acredito e eu espero que isso seja uma política pública de incentivo à microgeração de energia. E que isso seja incentivado através de ou redução por completo do imposto ou redução ao máximo de imposto nesses dispositivos e que seja facilitado o acesso através de linha de crédito. Para que os brasileiros possam, por exemplo, aqui no meu condomínio eu já discuti isso com... Eu faço parte da associação de... Enfim, nós não temos síndico, um síndico, nós somos três representantes. Então eu já discuti, vamos ver o preço para botar aqui no condomínio de uma placa para ser on grid. Não sei como é que seria distribuído isso para cada morador. A gente vai avaliar isso. Mas ainda é inviável. Por quê? Não tem linha de crédito. Está caro. Porque o imposto nesses dispositivos é caro. Imagina, para você que mora numa casa e que quer ter uma placa solar. Tem gente que faz um cálculo que vai se pagar em cinco anos. Poxa, um negócio desse era para se pagar em um ano. Entendem? Enfim, parabéns ao comentário, Eduardo. É isso aí, cara. A gente tem que ter essa reflexão. E o pensamento do governo e dessas empresas privadas tinha que ser de agora. Agora. Pensar na microgeração de energia e incentivo. Agora. E a gente não vê isso. E o pensamento do governo e das empresas privadas tinha que ser de agora. E a gente não vê isso. E a gente não vê isso. E a gente não vê isso.